Reconhecimento. Todo artista precisa disso. Todo artista carrega pra sempre, é claro, o seu talento, persistência, determinação, coragem. Gerson Vietnês tinha tudo isso com a vantagem de ser também um criativo de plantão. Mas bem que merecia um pouco mais de reconhecimento. Fui andando por aí, mil caminhos conheci, cheguei até a ser feliz. Um compositor que valorizou o seu chão, seus poetas, seus intérpretes, cantou o amor, as paixões, a tristeza, os bastidores e outras coisas do coração. Desamor Do seu violão saíam harmonias complexas, seja pra um show, uma noitada no bar, uma nova composição, ou pra um churrasco, uma missa de sétimo dia, uma homenagem. Gerson era sempre muito musical. Gerson Vietnês era sensacional. Gerson é curitibano do primeiro dia do ano de 1970. Suas influências foram devidamente marcadas pelas audições em família e pelo bom gosto do seu maior incentivador, o seu pai. Entre Ari Barroso, Jacó do Bandolim, Nelson Cavaquinho e mestres do violão como Baden Powell, João Gilberto, Sebastião Tapajós, ele pautou o seu estilo musical. Muritiba vazia, sem você, sem você. Depois de alguns êxitos em festivais, Gerson lançou seu primeiro CD. Era 1995 quando contratou os serviços de Nelson Ângelo no MN Estúdio no Rio de Janeiro. Arranjos requintados de Ângelo para músicas de Bentinês e parceiros foi realmente uma bela estreia pro mundo. Abrindo os trabalhos, Carlinhos Vergueiro interpreta Brisa e Vento. No vento que alisei muda a intenção do gesto, no tempo em que a brisa é muda e não é resto. O time de músicos de 15 foi sensacional, como diria Gerson Bentinês. Além do violão de Nelson Ângelo, o piano de Raimundo Nicioli, Luizão Alves no baixo acústico, Robertinho Silva na bateria, Raul de Souza, sax tenor e trombone, Vidinho no trompete, Mauro Senise, sax soprano e flauta, Márcio Maliade no cello, Maurício Carrilho no violão, Paulo Sérgio clarinete e Pedro Amorim no bandolim. A maioria das faixas de 15 recebeu a voz graciosa da Rosalie Lima. A cortina se abriu, todos estavam atrás do pano. Outras, eu desfraga. Quando leio nos teus olhos, promessas e sorrisos. E também Nelson Ângelo. O caminho pelas ruas E o som dos meus passos Teima em me dizer que estou só E também o próprio Bentinês. Busquei fugir a tristeza em qualquer distração E promovi uma festa na sala modesta do meu coração Gerson Bentinês era formado em administração, trabalhou no BADEP, Banco de Fomento e Desenvolvimento Econômico do Paraná. Ele mesmo dizia, eu era executivo de dia, boêmio de noite e menestrel na madrugada. Dirigiu o Teatro Paiol de 1986 a 1991 E estreitou sua relação com alguns dos grandes músicos brasileiros Como Gilson Peranzetta Que sempre teve um carinho especial pelo Gerson E reserva histórias bizarras para contar de encontros musicais com ele Aliás, quem não tem bizarrices do Gerson Bentinês para contar? Procure saber Sua vida boêmia acabou com seu casamento com a mãe de seus filhos Nem por isso sua relação com a família mudou Seus netos sofrem com a ausência do avô carinhoso e divertido Segundo sua filha Patrícia Bentinês sempre deixou explícito seu amor pela família toda O CD 15 ele dedicou a sua mãe Aldinha e aos seus filhos Patrícia e Ricardo Gerson levou seu violão e suas canções para o exterior Foi para a Polônia, também para Montreux, Paris Ele também adorava ouvir suas músicas nas vozes de mulheres No começo, Gisele Canto, que participou de festivais vitoriosos Também Selma Batista, depois Ana Cascardo, Suzy Franco Helena Bel, Cris Lemos, Flávia Dias, Lucimar Nicastro Laís Man, Sandra Ávila Algumas delas desfilam seus talentos no segundo CD de Gerson Bentinês Intitulado Alta Estima Vi passar na natureza Vi no tempo essa beleza Composições inéditas, arranjadas pelo maestro Vicente Ribeiro No estúdio Trilhas Urbanas, aqui em Curitiba Também participaram cantando Alexandre Nero, Lídio Roberto E eu também tive a honra de cantar Flor Pisada Sentada no meio do silêncio escuro Quieta parada Eu respiro o luar Este CD foi lançado em 2007 E teve um time de músicos sensacional daqui de Curitiba Olha só Bintinês se misturava sem preconceito com poetas e letristas de qualquer tribo ou geração Dos primórdios de seu trabalho como compositor Ele compôs com Gerson Fisben, Cláudio Ribeiro, Noeli Manfredini, Neide de Bernardi Passando por Antônio Carlos Domingues Ivan Graciano, Valtel Branco, Hilton Barcelos, Nina Padilha, Etel Frota, Marilda Confortin, Zé Oliva, Tony Cato E chegando a Luiz Felipe Leprevô, Alexandre França, Helena Suth, Álvaro Ramos e outros que não estão nos discos Ele queria compor e achava parceiro e motivo para isso Aliás, eu sou parceira dele em duas canções Ele tinha um jeitinho todo especial de pedir parceria Rô! Tudo bem? O que você está fazendo? Vamos fazer uma música comigo? E assim criamos o não e o sim com letra do Antônio Carlos Domingues O teu corpo é um mar onde navego e me descubro Náufrago de mim Sem fim são os teus caminhos Ou no estúdio ao vivo, na rádio Rô! Antes de morrer, o Silvinho de Tarso me deu esse poema Vamos musicá-lo? E aí criamos Miragem, que eu gravei no CD Intenso Limite Em homenagem ao Silvio de Tarso Por você faço poesia Com minha alma vazia Tomada de solidão Em 2017, lança seu terceiro e derradeiro CD Comemorando 40 anos de composição Gerson Bintinês, 40 anos de música Uma produção impecável Com cada faixa devidamente explorada pelos diretores Álvaro Ramos e Estefanos Pincos E participaram vários artistas da cena pop curitibana Como Raíssa Faí, Léo Fressato, Bernardo Bravo Tuio, Down Raiz e também eu, Iria Braga, Ana Cascado, Ceará, Ciro Moraes, Marcelo Dias, Ana Paula Silva e novamente o Carlinhos Vergueiro Pois falando de outra coisa Tô falando do meu chão Pois falando de outra coisa Tô falando do meu chão E um time de músicos variadíssimo Muito talentosos daqui de Curitiba Vale lembrar também de parcerias de Gerson Bintinês e Helena Suti com temas singelos Sonhos Infantis é um CD que não foi oficialmente lançado Mas teve uma produção linda do Vicente Ribeiro que eu não poderia deixar de mencioná-lo aqui A última coisa que gravamos juntos foi uma parceria de Gerson com Antônio Carlos Domingues Uma verdadeira declaração de amor entre amigos Amizade verdadeira Lindo Pode ser em Nova York Na Itália ou no Japão Longe é um lugar que não existe Com amigos no coração E antes de ir Ele marcou todos os seus parceiros Numa canção também em parceria com Antônio Domingues Que linda despedida Nossa homenagem A eles e elas Compositores De obras tão belas Vale lembrar que todos os CDs foram subsidiados pela Lei de Incentivo à Cultura de Curitiba Obrigada aos amigos A Patrícia, sua filha E também a Tereza Soares, sua amada companheira Gerson Vintinês viveu intensamente o seu amor pela música Esta homenagem é para jamais esquecermos de um artista aqui do nosso quintal Que dedicou a sua vida para nos emocionar E ficou para sempre na história da cultura paranaense Gerson, este é o seu reconhecimento Vintinês é pop Vintinês é tudo de bom Vintinês é sensacional Tá no coração Eu acho que eu sou o penúltimo romântico Sensacional Eu não consigo compor sem inspiração E é isso que me faz compositor Bem-vindos ao Teatro da Ilusão Projeto realizado com recursos do Programa de Apoio e Incentivo à Cultura Fundação Cultural de Curitiba Da Prefeitura Municipal de Curitiba Da Secretaria Especial de Cultura Do Ministério do Turismo E do Governo Federal E isso é sensacional